Fala galera, beleza? Aqui eu falo com vocês da Fomar, se vocês estão vendo mais um vídeo e estamos de volta com Reventry, essa série incrível. Mano, esse vídeo está sendo gravado, eu tenho muito conteúdo desse game, então se eu cheguei a postar esse vídeo, se vocês estão vendo esse vídeo, foi porque essa série realmente eu gostei muito ou porque ela deu certo ou os dois. Porque, mano, eu nunca tive um, sei lá, eu já devo ter umas 3 horas, não, 3 a 4 horas de conteúdo dele adiantado. Mas enfim, o que iremos fazer hoje? Está difícil de fazer finais, mas deixa eu raciocinar primeiro. Eu quero levar, eu quero pegar a Pedra das Trevas, eu quero resgatar a Princesa, pegar a Pedra das Trevas, eu preciso da Galinha, do Gancho e da Pedra das Trevas, então é o que iremos fazer hoje. A gente vai tentar pegar a Pedra das Trevas para ganhar do Senhor das Trevas. Eu não sei se é a solução, mas tentaremos fazer isso. Aliás, né, se você está vendo isso, não esquece de deixar seu like, é o vídeo demais, se inscreve no canal, tem vídeo novo todo dia, mês de e-mail, e eventualmente às 6 da tarde, bem possível que essa série esteja saindo às 6 da tarde, né, eu não sei ainda, eu estou no passado, né, eu estou gravando isso. Quando eu estou gravando isso, eu só postei dois episódios. Esse daqui deve ser sei lá qual, velho. Não tenho a menor ideia. Então, não sei quantos vídeos está saindo, né, mas eventualmente tem vídeo sempre a meio de e-mail, e eventualmente... Ai, ele sempre tem que estar bem na porta, né, quando eu chego. Eventualmente tem às 6 também. E não esquece de seguir as lives, velho, eu tenho feito live todos os dias lá na Mixer, que é uma plataforma de streaming da Microsoft, né, dos mesmos criadores do Xbox e tal. Então, não é qualquer plataformazinha, né. Então, segue lá as lives, velho, eu faço live todo dia às 8 da noite, tem o link aí na descrição, é mixer.com.br ForçaX10. Então, assim, esse game está chegando a um ponto que, mano, eu estou com 50% dele ainda. Eu joguei muito, sei lá, eu tenho quase 4 horas, eu não lembro quantas horas tinha de gameplay ali no início. Tem como eu ver agora? Não tem, né. Ah, tem sim, 3 horas e 54. E eu cheguei na metade dele. Vocês entendem que ainda tem... mais 4 horas de gameplay? Que eu estou na metade? E o problema é o seguinte, os 50 primeiros finais, ainda tem mais 50 finais, né. Os 50 primeiros finais é muito mais fácil do que os próximos, porque, assim, pra eu encontrar um final agora, tá muito difícil, velho, eu tenho que fazer muita coisa. Eu tenho que fazer muita coisa pra encontrar um final, mano. Então... Vai demorar muito mais pra eu ser esse game. Então é possível que eu tenha que dar uma analisada, dar uma explorada, tipo, dar uma pesquisada, pra ver o que que eu tenho que fazer essa também, velho, porque é muito difícil, mano. Tá, eu vou levar a feijoada. Calma, vamos pegar a pedra primeiro. Vamos levar a pedra. Eu espero que eu não fique pesado e morra, mano. Eu não vou morrer, não, né. Quatro itens é safe ainda. Corre! Pula, mula! Meu Deus! Não, não, nossa, eu pensava que ia morrer, velho. Tô com um coração, velho. Se algum bichinho me encostar... Tá, eu entrego a feijada pra ele, ele baixa a ponte. Eu não sei se vai dar certo essa coisa, né. Se vocês estão vendo isso, é porque deu certo. Por que que tem sangue ali? Se vocês estão vendo isso, é porque deu certo. Por que que tem tanto botão, velho? Ah! Não tinha esses botões antes. Ah, é pra chamar o elevador. Não tinha... Nossa, então... Eu acho que eu nem precisava do bagulho das pedras, velho. Eu não sei. É porque da última vez eu morri aqui no elevador, né. Então agora tem esses botões. Tá, a placa é a mesma. Onde que eu tenho que ir? Porque quando eu saio aqui com a princesa, não tem o elevador. Então, agora que tem o botão... Agora que tem o botão... Eu provavelmente nem precisava dessa pedra, né. Puts, eu não sei, velho. Aquela ali de baixo é a princesa fake, né. Nossa, eu não consigo subir. Nossa, eu não subo, velho. Eu não subo. Tá, mas... Se eu cair aqui com a galinha... Será que... Eu acho que eu não vou esmagar a princesa. Eu tô com a galinha, velho. Ok. Puts, como é que eu saio daqui agora? Ah, eu dormi! Que tipo de recompensa, senhor Hermaninoff? Eu não consigo sair dali com a pedra. Valiosa por sobreviver a inúmeros perigos de inimigos? Meu Deus. Eu ainda vi que são só pixels. Isso mesmo. Uma rapidinha com a princesa. Nossa senhora. Sr. Hermaninoff, que é o meu nome e meu personagem atualmente, saiu rapidamente. Só dizendo. Bom. Me desculpe, princesa. Não, eu não tava nos planos. Bom. Eu não consigo... Vim com a pedra ali. Não foi o final que eu... Que era o programado pra... Nossa, eu tô pelado ali. Não era o final programado, mas... Sr. Hermaninoff acordou e percebeu que ele deixou suas roupas para trás depois do seu encontro com a princesa. Talvez ele devesse cobrir-se com algo. Então ele não machucaria nossas sensibilidades. Eita. Nossa, eu posso escolher minha roupa. Aí eu vou assim. Tá. O que queremos fazer agora? Pra chegar até lá, eu preciso da galinha e do gancho. Eu acho que eu preciso do gancho também, né? Então eu vou lá de novo. Agora tem botões nos elevadores. Então, eu vou supor que aqueles botões... Já que eu não consigo chegar lá com a pedra do caos. Se eu consigo, eu não sei qual caminho eu devo fazer. Eu vou supor... Eu vou supor que quando eu resgatar a princesa agora de novo... Quando eu resgatar a princesa agora de novo, aqueles botões nos elevadores vai mudar meu caminho, né? Faltam 49 finais ainda. Faltam 49 finais ainda. Eu acho que deve ter mais finais com a bomba, né, velho? Tipo, se matar pra própria bomba. Deve dar pra explodir outros locais. Talvez dê pra explodir aquela porta lá da esquerda que tem a coroinha. Eu acho que eu teria que levar... É que não faz sentido eu teria que levar a princesa pra lá, velho. Eu acho que eu nem consigo... Nem consigo levar a princesa pro reino, mano. Quanto mais pra lá... Eu me negava que a musiquinha desse jogo é muito boa. Cuidado pra não apertar a lava aqui em falso. Nossa, cuidado. Cheguei, olha a entrega. Eu espero que mude, né? Eu espero que mude, né? Mas, nossa, eu tenho tanta dica, velho. Pior que essas dicas não ajudam tanto assim não, viu? O que é isso? Por favor, não pule de sacada. Passamos semanas limpando os restos do último cara. O servo zilador. Ok. Nossa, tem uma poezinha aqui também. Tem alguma coisa aqui, velho? Tem tipo um botão ali. Nossa, será que... Acho que dormir aqui também deve dar um final, velho. Mas eu não vou fazer isso agora. Será que eu conseguiria sentar aqui? Não sei. O que será que tem pra direita? Eu não lembro de ter ido com a princesa pra direita. Eu nem lembro o que tem na direita, pra ser sincero. O que é que tem pra direita, velho? Eu vou me arrepender de fazer isso, eu não vou? Eu não lembro o que tem aqui na direita. Torre das Trevas. Ah, tem essa torre aqui, né? Mas eu não consigo passar. Porque a princesa tá, tipo, muito pesado. É. Parece que a princesa mentiu sobre seu verdadeiro peso. Ela convenceu o Mernoth, mas... Não aquele por tão enorme. Que rapidamente percebeu o erro e deixou nossos heróis juntos para sempre. O que que é isso? Ok. Não deu nem pra ler ali. Naquele mesmo dia, apenas 11.8 dos heróis chegaram até aqui. Ano 46, dia 283. Os ferimentos da princesa e do Mernoth curaram-se rapidamente. Tão rápido, na verdade, que não houve tempo suficiente para separar os corpos. Meu Deus do céu. Como assim, né? Tá. Mano. O ruim de fazer esse bagulho da princesa aqui é muito longo, velho. Tá. Vamos fazer mais um, que é o que a gente deveria ter feito. Que é ir pra esquerda. Mano, mas eu não entendi. Aquela ponte, a gente precisa... Aquela ponte, a gente precisa... Tá leve. A gente precisa tá leve pra ela não... Ah... Será que é isso? Porque o cara falou que a princesa mentiu sobre seu peso. Então, tipo... A gente tem que tá ultra leve naquela... Naquela ponte, não. Naquele... Naquele portão. Eu acho que é isso, né? Porque antes eu pensava que a gente precisava tá pesado pra poder apertar aquele botão ao máximo. Mas se pá, a gente tem que tá leve pra passar ali. Se a gente tem que tá leve pra passar ali... O que que eu preciso pra chegar ali? Eu não preciso da princesa, tecnicamente. Eu só preciso da galinha e do gancho, né? Eu não sei se é possível chegar ali sem nenhum item. Talvez eu precise estar zerado de item pra passar ali. Ó, eu não sei. Vamos lá de novo, né? Dessa vez... Tem alguma coisa aqui na direita? Aparentemente não. Dessa vez, sem alterar o percurso. Mano, e pensar que tem muita coisa na esquerda que eu nem sei como chegar, velho. Eu nem sei como passar aquela parte na esquerda. Mano, com certeza. A princesa tem outro jeito de chegar na princesa, né? Mas o único jeito que eu descobri por enquanto... É esse daqui. Tenho medo de encostar nesse negócio e morrer. Nossa, a aparência do nosso bichinho tá meio estranha, né? Talvez eu devia vir aqui com a galinha e cair ali, né? Uma vez. Às vezes fazer esse percurso, só que sem abaixar a ponte. Mano, sabe o que eu tenho que começar a fazer? Eu tenho que começar a literalmente anotar, velho. Ideias que eu tenho de finais pra esse jogo. Porque senão... É muito final, velho. Ali embaixo tá a princesa... É estranho esse bagulho da princesa falsa. Como que eu chegaria, mano? Eu não sei como que eu... Como que eu passar... Será que eu... Ah, será que eu tenho que matar ela e continuar indo à frente? Eu não sei se eu consigo isso. Eu não sei se quando eu chego nela, imediatamente já dá o final. Se quando eu chegar nela, imediatamente não der o final... Eu conseguiria talvez matar ela. E aí... Sim. Sim. Eu tenho que vir aqui só com a galinha também... Pra ver se eu consigo essas outras áreas. Dormir na cama também é uma delas. Vambora. Calma que eu tenho um plano. Não se preocupe. Não se preocupe. Tem que subir a torre, né? Porque se eu pisar naquele botão, ele fecha imediatamente. Porque tem como eu ir vir pra cá sem nenhum item, né? Basta eu pegar o canhão lá da esquerda, né? Vem, elevador. Vem, elevador. Vem, elevador. Como que eu vou sair daqui por esse elevador, velho? Você realmente acha que é uma boa ideia ir pela porta da frente? Estou com o mal pressentimento. Fica quieta. Se a gente morrer com a pessoa. Meu Deus. Não apita agora o celular. Calma. Vai dar merda, não vai? Certeza. Se eu pegar esse canhão com a princesa. Nossa, vambora. Meu Deus. Que herói eficiente. Esquisito. Entregou a princesa em 0,005 segundos junto com outro 3.500 resultados. Ele é conhecido desde aquele dia como o mecanismo de busca mais rápido. Estou me sentindo com sorte. Ah, entreguei a princesa. Eu não entreguei? Não entreguei. Nossa, tá vendo que essa princesa tem 300 finais diferentes. Enfim, gente. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Faltam 47 finais ainda. Então. Tem muito final. Esquisito. Espero que vocês estejam curtindo o game tanto quanto eu estou curtindo. Não esquece de se inscrever. Deixe seu like aí antes de sair do vídeo. Tem live todos os dias lá na Mixer. Mixer.com.br Força.xds Tem o link aí na descrição. E tem vídeo novo no canal todo dia meio de meio e eventualmente às 6 da tarde. Então é isso. Vou ficar por aqui. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.